Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Teologar. Bom, pessoal, nesse vídeo não dá pra gente ser tão calminho como nós somos em outros vídeos, nem muito menos omisso diante de algumas coisas que têm acontecido aqui nos bastidores do Teologar. Bom, se você segue o nosso canal, há dois vídeos atrás eu gravei um vídeo com o título Um Deus que não existe. Neste vídeo eu falo um pouco de um pastor que mandou um e-mail pra nós dizendo que a sua casa foi invadida por assaltantes. É uma história comovente. Se você não viu, eu vou deixar na descrição pra você ver. Esse pastor recebeu um áudio de um falso profeta e ele mandou esse áudio pra nós. E nós vamos desmascarar esse falso profeta aqui no Teologar. Eu vou mostrar o áudio dele aqui no vídeo. Vem comigo, vamos Teologar! Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite pra se inscrever agora, ativar também o sininho das notificações pra você receber de antemão o conteúdo que nós postamos aqui no canal. Deixa um like pra gente se você gosta do nosso conteúdo. E eu também te convido pra você seguir a gente no Instagram e no Facebook. O Instagram, arroba Teologaroficial, e no Facebook, facebook.com barra Teologaroficial, tá certo? Bom, hoje esse vídeo é a continuação, é a parte 2 de um vídeo que eu gravei há dois vídeos atrás. Se você segue o nosso canal, há um vídeo aqui no canal com o título Um Deus que não existe. Esse vídeo, ele ganhou uma grande repercussão, hoje, como eu tô gravando esse vídeo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o vídeo anterior já está com mais de 50 mil visualizações. Nesse vídeo, eu vou fazer um resumo pra você, se você quiser assistir depois, eu vou deixar na descrição, aqui nos cards também pra você clicar, e aí você assiste na sequência o que é essa primeira parte da história. Eu vou fazer um resumo aqui pra você que talvez não assistiu. Um pastor, lá da Bahia, eu ocultei o nome dele, a cidade dele, ele mandou um e-mail pra gente porque ele sofreu uma tragédia na sua casa, né? A sua casa foi invadida por assaltantes, que levaram muita coisa e causaram um enorme prejuízo na vida dele. A esposa dele meio que perdeu a fé, né, com relação a essa situação, disse que Deus não estava protegendo a casa dela, mesmo eles fazendo uma campanha de oração, e o e-mail está na íntegra naquele vídeo, foi essa a história que aconteceu. Essa pessoa, essa esposa desse pastor, está passando por alguns problemas, inclusive uma vizinha aqui, de uma outra religião, que estava fazendo trabalhos de macumba contra essa pessoa, contra a esposa do pastor. O pastor, então, chama algumas pessoas pra orar com ele na casa dele, e aparece na casa dele um, entre aspas, profeta. Um profeta que trouxe a solução dos problemas daquele pastor e da esposa daquele pastor. E esse profeta fez uma oração na casa dele e tal, e depois, quando esse profeta saiu, esse profeta gravou um áudio no WhatsApp, mandando pra esse pastor qual seria a solução pra resolver todo o problema da casa dele. E esse pastor mandou áudio também pro Teologar, pra nossa equipe do Teologar, a equipe do Teologar me encaminhou esse áudio, eu pedi autorização pro pastor novamente pra poder mostrar o áudio aqui, nós vamos desmascarar essa pessoa. É claro que eu não vou falar o nome dele, eu não preciso falar o nome dele aqui, embora dá vontade de falar, mas nós não vamos fazer isso aqui no Teologar. Eu também, nós editamos o áudio, nós cortamos o nome do pastor, pra não ser revelado o nome do pastor que tá sendo aqui vítima desse falso profeta, e também vai dar um picote no áudio, porque nós cortamos também o nome da esposa do pastor pra não aparecer aqui no Teologar. Então, na hora que vai falar irmã, aí nós cortamos um pouco o áudio pra não sair o nome da pessoa também. Então, eu vou rolar o áudio aqui pra você, você vai ouvir junto comigo, depois nós vamos comentar sobre o áudio desse falso profeta. Então, só resumindo a história, o pastor foi assaltado, a sua esposa perdeu a fé, ele recebeu um profeta na casa dele, e agora esse profeta vai mostrar qual é a solução pra resolver a casa dele. Vamos ouvir junto comigo o áudio desse profeta. Olha, meu pastor, aquele dia eu tinha comentado com o Raimundo, e ele falou, vamos esperar, pastor, eles vão entrar em contato com o senhor ainda. A situação da irmã Maria é somente uma campanha forte de quebra de maldição, uma campanha forte mesmo, e um voto de sacrifício financeiro. Enquanto você não sacrificar financeiramente no altar, essa maldição não vai abandonar a vida dela, porque a macumbeira pagou caro, e a macumbeira paga caro pra ver a vida dela destruída, pra se quebrar esse mal. É somente oferecendo sacrifício no altar. Eu tô disposto a fazer essa campanha, eu tô disposto a comprar essa briga. Agora eu quero ver se vocês estão dispostos a sacrificar no altar da minha vida pra que nós possamos vencer isso aí, irmão. Viu? Eu falei com o Raimundo, e ele disse que vocês iam me procurar, podia esperar. E eu fiquei esperando. Agora o senhor falou, é o momento que eu estar falando pro senhor, como que funciona isso. De outra forma, não vai conseguir. O senhor viu que eu fiz oração aquele dia? Ela ficou boa vários dias. Depois atacou de novo, porque não se fez uma campanha pra quebrar a maldição. Foi mesmo oração. Bom, pessoal, você acabou de ouvir aí o áudio dessa pessoa que se diz pastor, e que na verdade é um falso profeta. Quando eu disse que não dá pra ficar muito calmo com relação à situação, e nem omisso, né? Nós temos um canal aqui que tem prestado um serviço pro reino do senhor. Então, não tem como nós ficarmos omissos diante de uma situação dessa. Eu mostrei, inclusive, pro meu pastor, e ele me deu uma palavra muito interessante. Ele disse assim, Tarles, quando nós ouvimos falando essas coisas, tudo bem, mas quando a gente ouve com os nossos próprios ouvidos, dói o nosso coração. Acho que é o que tá acontecendo com você. Quando você ouviu agora esse áudio, se você é um cristão verdadeiro, eu acho que doeu o seu coração. Deixa eu fazer aqui um resumo desse áudio pra você. Bom, ele fala assim, olha, a irmã fulana está com um problema, e somente uma campanha forte de quebra de maldição é que vai resolver o problema dela. Então, já começa por aí, falando, olha, só uma quebra de maldição que vai acontecer. E essa quebra de maldição só vai funcionar se tiver um voto de sacrifício financeiro. Olha isso. Tô resumindo o áudio que você acabou de ouvir. Enquanto você não sacrificar no altar, ele diz, essa maldição não vai abandonar a vida dela. É a teologia do medo, né? Olha, enquanto você não fizer esse sacrifício, não vai ter solução pra o que tá acontecendo na vida dela. E aí ele diz assim, como aquela macumbeira fez um trabalho de macumba contra a sua esposa, e ela paga o caro, você também vai ter que pagar caro. Olha isso, gente, fala sério. Eu tô disposto, ele diz, a fazer a campanha, tô disposto a comprar essa briga. Quer dizer, eu sou o profeta, eu tô disposto a comprar essa briga com vocês. Eu quero saber, ele pergunta, se vocês estão dispostos também a sacrificar, olha a frase que ele fala, no altar da minha vida. Quer dizer, eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Pra requebrar aquela maldição, então ele tem que sacrificar no altar da vida daquele profeta um voto financeiro, porque só assim que vai quebrar a maldição na vida da esposa. Gente, misericórdia. E aí ele termina assim, de outra forma, não vai conseguir quebrar essa maldição. Olha, gente, tem coisa que nos comentários eu quero deixar pra você, aqui, comentar aqui no teu lugar, porque pra eu falar tudo que eu quero falar dessa pessoa, talvez eu vou esgotar o meu repertório de nomes aqui, falso profeta. Esse caso, irmãos, é caso de polícia, isso aqui é 171, é um ladrão da fé. Foi o que eu falei, o que eu respondi pra esse pastor. Eu falei, cuidado, pastor, porque esse cara é um ladrão da fé, é um lobo em pele de ovelha, é um falso profeta. Esse cara não é profeta nem aqui e nem na China. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso é um feitiço gospel. Quer dizer que eu tenho que fazer um sacrifício financeiro na vida daquele profeta pra quebrar a maldição que está na vida da minha esposa? Gente, misericórdia. Não existe esse negócio de pagar mais caro do que a macumbeira, porque a macumbeira pagou caro, eles pagam caro lá no centro pra fazer um trabalho, então tem que pagar caro aqui também. Gente, aonde nós vamos parar? Quantas pessoas talvez foram enganadas por esse falso profeta, pessoas inocentes, graças a Deus essa pessoa é um pastor que foi vítima desse áudio. Mas e quando é uma pessoa muito inocente, que acha que é isso mesmo, que já é talvez brasileiro, que o brasileiro tem já um sincretismo religioso, ele já aprende desde pequeno algumas coisas que são de maldição, de misticismo, então ele junta isso com o cristianismo e ele acha que é isso, é quase um pagamento de uma indulgência aqui. É triste ver que pra quebrar uma maldição tem que fazer uma espécie de feitiço gospel e tem que sacrificar um voto financeiro. Irmãos, a maldição, ela já é quebrada na vida de um cristão, qualquer tipo de maldição que seja, que se é que haja alguma coisa, quando o cristão entrega a vida pra Jesus. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Romanos 8, versículo 1, fala que aquele que está em Cristo não tem condenação, nenhuma condenação há pra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é necessário uma oração forte, aliás, a oração fraca, não tem uma oração, não fazer uma oração forte, só uma campanha de três dias forte na sua casa é que vai fazer uma quebra de maldição. Cai fora disso, meu irmão, porque Jesus já é suficiente, aliás, é o sacrifício dele, a maior revelação do Evangelho, é a graça de Jesus. O sacrifício não é você que faz, aliás, não é o que você faça pra quebrar qualquer tipo de maldição. Quem fez e quebrou toda a maldição na cruz do Calvário, triunfou sobre as maldições, a dívida que nós tínhamos, foi Jesus Cristo. Então, pela fé que nós temos em Jesus, nós recebemos, pela graça, a quebra de qualquer tipo de maldição. Então, quem se sacrificou foi Jesus. E hoje, infelizmente, o Evangelho quer pagar aquilo que é de graça. Esta é a maior deficiência dos Evangelhos que são conhecidos hoje como do coaching, da prosperidade, da quebra de maldição, essas coisas de cobertura espiritual, de maldição hereditária, essas coisas todas são a contrapartida da graça, porque pela graça nós recebemos tudo isso. Eu vou dar algumas explicações aqui pra vocês, só pra fechar esse vídeo. E eu quero falar com dois tipos de pessoas. Primeiro, se você tá vendo esse vídeo hoje, tá dizendo assim, ó, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Olha esse bano de ladrões da fé. Olha, por isso que eu não frequento nenhum tipo de sistema religioso. É por isso que eu não vou dar dinheiro pra pastor. Eu quero dizer pra você, que talvez, tá colocando todo mundo no mesmo saco, que a igreja verdadeira de Jesus Cristo não faz essas coisas. Então, não adianta você colocar todo mundo no mesmo saco. Eu, olha, no auge do meu neopentecostalismo, eu jamais fiz um negócio desse. Então, isso é um absurdo da fé. Então, não coloque esse tipo de gente que não representa a igreja verdadeira no mesmo saco dos cristãos verdadeiros. Então, existe uma igreja verdadeira. Não justifique a tua saída da igreja ou a tua falta de fé nos cristãos por causa de pessoas como essa. Porque aí você vai generalizar. Talvez aquilo que você vê na mídia não é o que representa uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então, eu quero falar com você que talvez está falando assim, tá vendo? É por isso que eu não vou. Agora, eu quero falar com você que talvez é ingênuo ainda ou talvez inocente, com toda humildade, tá, querido? E talvez você já foi enganado ou é enganado por isso. Há uma amiga minha, há um tempo atrás, que ela ligou numa rádio, perdeu um parente e o radialista falava assim, ligue pra cá que eu vou revelar a tua vida. Eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Ela ligou pra ele, ele falou, ó, vou revelar a tua vida, revelou algumas coisas, né, assim, por cima e disse assim, olha, pra você continuar essa campanha comigo, vamos fazer a campanha do Salmo 91. Você vai depositar na minha conta três parcelas de 91 reais. Olha, e essa pessoa quase depositou, uma pessoa inteligente, uma pessoa que eu conheço, uma amiga profissional aqui da empresa, quase depositou na conta dessa pessoa, desse falso profeta também, esse valor. Então, há pessoas, infelizmente, que estão sendo enganadas por charlatões da fé como esse cara. Então, eu quero ensinar pra você algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero ler com você o Salmo 51. Quando Davi peca, e ele quer alcançar a benevolência do Senhor e o perdão do Senhor, veja o que ele fala no Salmo 51, versículo 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tosdaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi fala, o Senhor não se comprás, não se agrada de sacrifício, senão eu te daria. Mas não é isso que o Senhor quer, o Senhor quer o meu coração. O Senhor não quer sacrifício no altar. Cuidado, se você faz parte de uma igreja, que se diz igreja, que fala pra você que você tem que sacrificar no altar, isso não é igreja. Porque quem se sacrificou foi Jesus Cristo. se alguém pedir pra você um sacrifício, o sacrifício que nós damos é um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Esse é o sacrifício que Deus recebe, a nossa própria vida, um coração compungido, um coração contrito. Se alguém te pedir um sacrifício numa fogueira, te pedir um desafio que você tem que sacrificar pra você obter alguma coisa, comprar um objeto, comprar alguma coisa que tem poder, alguma coisa mística, um símbolo, alguma coisa, cuidado, porque isso não é o cristianismo verdadeiro. Eu quero ler um outro texto com você, um texto muito interessante também, que está em 2 Pedro, capítulo 2, e parece que esse texto de 2 Pedro é tão atual, não é tão atual. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa desses falsos profetas, é que o caminho da verdade é infamado. Também movidos por avareza, que é a idolatria ao dinheiro, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Essas pessoas, elas vão prestar contas com Deus daquilo que elas estão falando. de tudo que nós falamos aqui, nós vamos prestar contas com Deus. Eu quero que você faça reflexão com esse vídeo. Esse vídeo é para você refletir, analisar, que tipo de evangelho que você está fazendo. Evangelho de compra, de barganha com Deus, de sacrifício no altar, de ter que fazer um sacrifício financeiro na vida de alguém, entregar um voto, uma premissa, alguma coisa que vai fazer um milagre na tua vida. Cuidado com tudo isso. Jesus morreu na cruz para que no fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de Jesus, ele ficasse satisfeito. Então, cuidado com esse evangelho torto, siga apenas o evangelho de Jesus Cristo, tá bom? O que você acha desse vídeo? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Compartilhe também com toda a sua rede esse vídeo para edificar mais pessoas. Você já sabe, se inscreva no canal, deixa um like para a gente, siga a gente no Instagram e no Facebook. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Teologar. Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teologar.